Olá povo da elite! Sim, sou eu, Rankino! Como adivinhou? Pra quem não me conhece... Me desculpa! Pra quem me conhece... Olá, de novo! Eu vou deixar vocês ouvirem a cutscene... Mentira, eu não vou! E eu também não vou deixar vocês ouvirem a música, por questão de direito autoral. Eu vou escolher a Lilith. Não por motivos de que eu gosto de jogar com ela, mas por motivos de que ela é a boneca mais rápida que tem pra fazer isso daqui. E é isso aí, molecada. Eu vou me apresentar direito assim que essa cutscene acabar. E eu vou explicar pra vocês como funciona o meu esquema de gameplay. E como vão funcionar os meus vídeos aqui pra Elite? Pra Elite Clássicos? E se vocês estiverem dispostos a me assistir... Vocês estarão... Vocês vão ser... Vocês vão ser... Vocês vão estar aqui... É, eu perdi a habilidade de falar por algum motivo. Eu começo bem. Ó, vamos de novo. Se vocês estiverem dispostos a assistir os meus vídeos... Vocês estarão aqui para uma conversa divertida, interativa e caótica. Porque eu gosto de falar merda. Eu sou bilingue. Trilingue, na verdade. Eu falo português, inglês e várias merdas. Bom, esse robô irritante é o Claptrap. Ele vai dar pra gente um negócio que vai mostrar a nossa HUD. E essa é uma das poucas vezes que eu vou falar sobre o gameplay. Então deixa ele parar de falar pelo amor de Deus. Ok. Eu vou explicar como que as minhas... As minhas gameplays vão funcionar aqui na Elite. Ahn... Vou me apresentar primeiro. Eu sou Rankino. Cala a boca, Claptrap, pelo amor de Deus. Caralho. Já começa com duas lendárias assim, né? De cara. Ok, ok, ok. Agora, agora, agora. Cala a boca, cala a boca. Ahn... Eu falo merda pra caralho. E eu nunca falo do gameplay. Então se você tá aqui querendo zerar Borderlands 3 e querer saber de tudo dessa merda desse jogo, você vê no lugar errado. Se você... Na verdade, você vê no lugar certo, porque essa Elite... Essa Elite clássica, então... Ahn... Você vê no lugar certo, mas calma. Eu vou chegar a algum ponto, eu juro por Deus. A gente tá em 3 minutos de vídeo. Eu vou chegar a alguma coisa. Cala a boca, cala a boca. Ahn, meu Deus do céu. Para de falar, por favor. Ahn... Pronto. Agora eu posso me concentrar. Tem um palhaço. Pronto. E eu falo sobre a vida, o universo e tudo mais Eu falo o que aconteceu no meu dia a dia E eu falo de assuntos que eu estou interessado O gameplay, o meu gameplay é caótico, o mais engraçado possível E o mais absurdo do que eu consegui Eu geralmente torno o jogo muito mais difícil do que ele é pra mim Porque eu me odeio E se eu estiver fazendo alguma coisa e você não concordar Provavelmente porque eu estou fazendo errado E se você achar um jeito melhor de fazer do que eu estou fazendo É porque você está fazendo certo e eu estou fazendo errado Então se você viu eu fazendo alguma coisa, por exemplo Ah, Rankino, você perdeu algum item ali naquele canto Eu sei, eu sei, eu perdi Mas você está fazendo vídeo pra Elite, você devia saber tudo Eu sei, eu sei, eu devia saber tudo porque eu estou fazendo vídeo pra Elite Mas, peraí, você foi chamado pra Elite e você não sabe de tudo do que você está fazendo? Exatamente Mas eu sei zerar todos os jogos do Mega Man de ponta cabeça Por que eu não fui chamado pra Elite? Então, como é que foi o seu dia? Espero que você tenha tido um ótimo dia Acho que ter amigo na internet é bom, eu acho Bom, meu dia foi bom Eu comi arroz Com Farofa e Eu me engasguei com um grão de arroz Então se eu tossi um pouquinho Porque esse grão de arroz ainda está alojado Entre o meu pulmão E a minha garganta Esse robôzinho aqui é o Claptrap E esse grão de arroz vai ficar me atormentando pro resto da minha vida Mas terminando de explicar aqui a minha entrada Se você sabe zerar todos os jogos do Mega Man De ponta cabeça Manda um e-mail pra Elite Mentira, não manda Pelo amor de Deus, a gente não está aceitando mais membros E mesmo se você mandar A gente vai ignorar Porque E outra Como você descobriu o nosso e-mail Não faz isso Pelo amor de Deus A gente não tem o nosso e-mail aí Dando mole E E outra Grande coisa Todo mundo zerou o Mega Man Menos de ponta cabeça Eu acho que Se eu ficar de ponta cabeça Eu acho que eu consigo zerar o Mega Man Se eu tentar o suficiente E eu acho que isso também não é um Não é uma questão de ordem assim Eu acho que não é um desafio você entrar na Elite Eu acho que você tem que ser primeiro Olha Eu não quero tirar o mérito das pessoas que já entraram Ou já participaram da Elite Clássico, saca? É Vai, puta Abra Abra a porta Enfim Eu não quero tirar o mérito Das pessoas boas Aca Três pessoas que realmente jogavam pra cacete Que entraram na Elite Clássico, saca? Ah Mas o resto Eles só postam Jogos velhos Saca? E eu não tô falando que isso é fácil Não é fácil Me pede pra jogar Goof Troop, tá ligado? Eu não vou jogar essa merda Tipo Ah, Rankino Posta 150 episódios de Chrono Trigger Não vai se fuder, cara Pelo amor de Deus Tenha piedade de mim Vai tomar no cu, cara Rankino joga Echo The Dolphin Não, cara Você já viu aquela bosta? Props pro Owen Puta que pariu Rankino joga o jogo do Google Tá maluco, cara? Entendeu? Então Ou seja Se você quiser um pré-requisito pra entrar na Elite Clássico Primeiro, você tem que ser Um, o esquisito Que ainda faz Let's Play No Landscape do YouTube de hoje em dia Olha, eu falo inglês, gente Eu falo inglês No Landscape No Primeiro, você tem que ser maluco Que você faz Vídeo de Let's Play De Vídeo de Gameplay Caralho Calma, eu consigo falar sem falar inglês Eu juro Vídeos de vamos jogar Nos dias de hoje Olha lá Estamos voltando a fonoaudióloga No YouTube E segundo Caralho, que susto E segundo Você precisa ter uma Uma disposição Quase que inumana De ser um autista funcional Porque, cara Onde que eu tenho que ir mesmo? Ok, tem que ir Abre aí Tá Você tem que ser um autista funcional Porque você tem que jogar Tipo, jogos de 2006 Tipo, esse daqui Eu não sei se foi 2006 ou 2009 Tem cara dos dois Entendeu? Então, se você um dia quiser entrar na Elite O que eu espero que não Você primeiro tem que dedicar uma parte da sua vida A um bagulho que não vai te dar retorno nenhum Que é fazer vídeo pro YouTube De jogos antigos E Um dia ser chamado Por uma entidade misteriosa Que não tem rosto Ou nome Ou garantia de que você será chamado Ou seja Quase garantido Entendeu? Bom Essa é a minha introdução Demorou só nove minutos Pra me introduzir Como vocês podem ver Eu consigo Falar as coisas sem me enrolar Olá, você está morto Ok Uma coisa que eu estava pensando Esses dias Ah sim O arroz que eu comi estava muito bom Não sei se vocês conseguem apreciar Um Uma boa Um arroz muito bem feito Eu já volto Deixa eu voltar com Com o O diálogo Não é porque eu já me apresentei Eu não preciso mais me concentrar Para falar Agora eu posso entrar no meu modus operandi De ser um Um dispenser de cocô humano Falando merda Sem parar Vai levanta Sim Ah Bom Eu Comi um arroz Muito bem feito Levanta Filha da mãe E você tem que apreciar Um arroz bem feito Um arroz bem feito Na minha opinião Na minha sincera opinião Um arroz bem feito É feito na panela Né Eu gosto de arroz também feito Na Na panela de Tá ligado aquelas panelas de Próprias Só fazer arroz Então Naquelas panelas elétricas De arroz Então Eu também gosto Eu errei Eu não sei onde eu tirei E Cara Um arroz bem feito Enche meu coração Cara Na moral Pode ser sem nada Pode ser só o arroz Cara Mas Meu Deus do céu Com um alhozinho Hum Me deixa Me deixa completo Por dias Dias não né Horas E A farofinha Que eu comi Tava insana Tava com Farofa Não Farinha Né Porque a farofa É o Enfim Com Calabrezinha cortada Ah E mais uns Badiggles lá Porque não foi eu que fiz Então eu não sei Identificar todos os Os ingredientes Foi minha tia-tia que fez E minha tia-tia é um amor Amo tia-tia Tia-tia é uma rainha na cozinha Esta mulher é uma É É o Midas da culinária Tudo que ela toca Vira ouro Na cozinha E Ela é incrível É só isso que eu tenho a dizer mesmo Queria elogiar minha tia-tia E É isso mesmo Esses dias eu Me deparei Eu sei que tem inimigos Atrás de mim Calma gente Eu tô fazendo Speedrun de ser ruim Dá licença Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Deixa eu Reequipar o escudo Eu já tenho que parar O que eu tava falando mesmo? Ah sim Ontem eu tava conversando com os colegas Né? Depois de Eu já terminei o assunto da tia-tia Elogia a tia-tia 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 Amorzinho Ontem eu tava conversando com os amigos Sobre o ratinho Não sei porquê Tá Cuidado dele A gente tava falando Não sei porquê Do ratinho Que a gente não tava lembrando Do nome Do Porque tinha o charopinho E tinha o charopinho sujo Tá ligado? E a gente não tava lembrando O nome do charopinho sujo E a gente lembrou O nome do charopinho sujo Que morava num cano Cara Pera aí Agora Agora Eu não lembro De novo O nome Pera aí gente É muito importante Pera aí Calma Calma vai fazer sentido Charopinho E Tunico Tunico É isso Muito importante Charopinho E Tunico Aí a gente começou Tunico Tunico O nome Caralho Qual é a brisa Do 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 Enfim Era charopinho E tunico E a gente começou E a gente lá na conversa entre amigos A gente começou a pensar Porra E qual era a Funcionalidade dos outros personagens Do ratinho Saca É que a gente sabia que o charopinho era criar drama Porque toda vez que alguém fazia a merda ele metia um rapaz Tá ligado E E E era A funcionalidade do charopinho era fazer algum comentário Entendeu Tipo É Não sei o que Não sei Tipo O Eu não lembro Faz muitos anos que eu nasci do ratinho Mas Eu acho que a fun Deixa eu Não Não vou gostar Ah Mas eu não lembro a funcionalidade do charopinho Cara Alguém lembra a merda da funcionalidade do charopinho Era só causar intriga mesmo? Ele só servia pra falar merda? Tá nevoada essa informação na minha cabeça Porque eu só lembro do sombra E eu lembro vagamente do sombra Saca Eu lembro do sombra Que Ok Aponta a shortinha pra mim Sem motivo nenhum Obrigado moço E o sombra Eu lembro que Não era ele que falava Não sei o que Patrão Não era Ele não fazia as chamadas Pro ratinho Eu não lembro Mas eu acho que ele fazia as chamadas Se não era ele que fazia as chamadas Era outra pessoa Mas se eu não me engano Ele fazia as chamadas Era uma chamada mais bizarra que a outra Cara E a gente ficou Craftando as chamadas Na verdade eu fiquei Craftando as chamadas A conversa acabou ali A conversa acabou Tipo assim Eu vou simular a conversa Eu falei Pô e o sombra Aí eles Pô verdade O sombra Aí eu falei O sombra o que ele fazia Aí eles Pô não lembro Aí eu falei O sombra não fazia as chamadas Aí eles É Devia fazer Aí a conversa acabou aí Saca Aí na minha cabeça Eu fiquei assim Né Porra Como é que Como é que eram as chamadas Do ratinho Né Devia ser uns bagulhos bizarros Né mano Tipo E no próximo bloco Cinco sinais De que você é uma barata Saca Devia ser um bagulho esquisito Tipo Sei lá Eu não consigo quantificar O quanto O quanto isso é verdade Eu abri o balco Tava ali Eu acho que eu abri Será que eu abri? Eu abri Ela também Stunlock Eu Foda-se E E E você saber Da funcionalidade De cada personalidade De um programa É essencial Para que ele continue Vivendo Saca Por exemplo Qual é a minha funcionalidade Aqui na Elite E no próximo bloco Nós teremos Um engolidor De espadas Essa é a minha funcionalidade Essa é a minha funcionalidade Na Elite Absolutamente Fazer nada Na verdade Na verdade Eu estou gerando Conteúdo Entre aspas Porque eu não Categorizaria o que eu estou fazendo Como conteúdo Apesar de eu apreciar O esforço Que os meus outros colegas De equipe Colocam nos seus vídeos Como conteúdo Eu estou falando Eu estou falando O que eu providencio Para este O que eu alimento A Elite Clássicos Com Digamos Vamos 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 fazer uma analogia De comida Porque Eu gosto De comer E se vocês Vissem a minha cara Vocês iam falar Sério Você gosta de comer Eu não Eu não percebi Que você gosta de comer Pela sua cara Gorda Desculpa Eu precisava Mandar dessa Foi mal Foi mal Foi mal Desculpa Cadê Granada Enfim Digamos que Os nossos outros Integrantes Da equipe Eles providenciam Um conteúdo Referente a Por exemplo Vamos Vamos por pedaços Aqui Vamos por pedaços Aqui Ó Calma gente Calma 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 Eu vou fazer essa analogia Eu juro Eu juro Que eu vou fazer essa analogia Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Calma Segura 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 essa piada Segura essa piada Eu ainda estou no timing Eu ainda estou no timing Eu ainda estou no timing Que posta segunda-feira Ele vem com ostras De coffin bay Que custa Quatro mil reais Para servir Na terça Chapola Veio com queijo Poulé Que atinge Suas papilas gustativas Com 5,3 mil dólares Na verdade reais Édre que ataca na quarta Com vinagre balsâmico Temperando assim por cima Que custa 10 mil reais Ou enxerga na quinta Com trufas brancas De alba Assim por cima Trinta e um mil reais O eço chega na sexta Com mel élfico No melão Yubare King De cinquenta e três mil Reais E eu Aqui no domingo Eu chego Eu chego Com espetinho de gato Com copinho de tangue Tá ligado? Eu tô morrendo Porra Como é que faz? Eu me dediquei muito nessa piada Desculpa gente Eu tenho que voltar o gameplay Deixa eu tirar essa base daqui Desculpa Eu me dediquei muito nessa piada Espero não ter esquecido ninguém Acho que eu não esqueci não Eu tá levo muito baixo Vou ter que fazer uma side quest Bom Acho que eu termino por aqui Né gente Bom Mas se eu esqueci de alguém Não era importante mesmo Dança gatinho Dança gatinho Dança Até a próxima Tchau